Pessoal, você tem uma coisa que precisa ser combatida, e nesse ponto aqui, eu concordo com a esquerda, é o negacionismo. O negacionismo é você não reconhecer coisas óbvias, coisas que estão escancaradas à sua frente, como, por exemplo, o atentado contra Donald Trump. Olha só, a esquerda, com a sua hipocrisia sem tamanho, está questionando a veracidade dos ataques contra Donald Trump, isso logo depois dos ataques. Muitos influenciadores, por exemplo, o Janones, demonstraram ter dúvidas sobre o atentado ter sido verdadeiro, e voltam a dizer que, em 2018, também há incerteza sobre o Bolsonaro ter sido esfaqueado lá em Juiz de Fora. E aí, meu amigo, não sei se você percebeu, mas é essa turma que fala que o mensalão, ou melhor, agora é conivente dizer que o mensalão não existiu. Tem vídeo do próprio André Janones, circulando nas redes sociais, da Tebet, do Alckmin, dizendo que, do Janones, falando que o PT é a maior quadrilha que já existiu no Brasil, e que não tem nem como questionar isso, né? Mas é essa gente que acredita que não houve corrupção no governo do PT, que agora vem falar em negacionismo e de que não aconteceu o atentado contra Donald Trump. Ah, vocês devem estar de piada que essa gente tem que ser levada a sério, né? Mas olha só, a Record deu uma notícia que eu achei muito interessante. E aí está sobre os apoiadores da direita. Um sinal até de protesto contra a violência da extrema esquerda, que é usar um curativo na orelha. Pois é, em solidariedade a Donald Trump, apoiadores colocam curativo na orelha. Em um comício em Milwaukee, nos Estados Unidos, os apoiadores de Donald Trump surgiram com um curativo na orelha, em homenagem ao candidato que sofreu uma tentativa de assassinato no último sábado, dia 13. Trump tem se apresentado com a orelha protegida por causa do machucado deixado pelo incidente. E eu acho, né, interessantíssima essa postura, é uma forma de protesto contra a violência da extrema esquerda. Essa extrema esquerda odiosa, essa extrema esquerda que realmente a gente sabe que tem um discurso que é pelo amor, tem um discurso que é pela, sabe, ah, nós estamos aqui pela paz, mas é essa mesma esquerda que finge que não aconteceram atentados contra líderes de direita. Fingem que são do amor, mas na verdade não são. Então, assim, parabeniza esse pessoal que fez essa manifestação aí em prol do Donald Trump e esse protesto pela paz contra a extrema esquerda e contra, com toda certeza, os abusos e absurdos, né, que são essa violência que eles insistem em negar. Verdadeiros negacionistas. E, sabe, por falar em negacionismo, hoje tem uma coisa interessante aí, tá, bem interessante. As mulheres, as feministas, devem estar muito felizes, afinal, mais uma vitória de uma mulher. Ela conseguiu provar que estava certa. É, ela disse que o filho do presidente, aquele presidente mau, que eles falam que é muito mau, né? Pois é, o filho do presidente disse pra ela que ela não ia conseguir nada, que ela não ia conseguir provar pra ninguém agressões. Cara, ela provou que estava certo, né? O filho do Lula tem revés em processo de violência doméstica. O filho do Lula, do presidente e ex-empresário, empresário, né, Luiz Cláudio, uma sumidade no mundo dos negócios, sofreu um revés no processo a que responde. A médica Natália Esquincariol, sua mulher e companheira, acionou a lei Maria da Penha contra ele. Só que a Polícia Federal fez análise do caso e concluiu que o Lulinha, o filho do Lula, cometeu crime nenhum contra ela, nenhum crime contra ela, tá? Então, assim, a Polícia Federal investigou, falou que ela não apanhou, que isso daqui a pouco ela vai ser processada e, provavelmente, pode até responder por falsa denunciação caluniosa, alguma coisa assim, né? Assim, hoje as mulheres devem estar em festa, as feministas devem estar muito, muito felizes. E sabe que essa situação se deu num dia, assim, bem coerente, né? Afinal, o Lula disse, ontem, 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 que o corintiano que bater nas mulheres está perdoado. Então, o Lulinha é corintiano, não é? O Ei Luiz fez uma boa lembrança em relação a isso aqui. É que o filho do Lula é corintiano e corintiano pode. Polícia conclui inquérito sobre o filho de Lula sem indiciá-lo após suspeita de violência doméstica. Os investigadores entenderam que não há provas contundentes para atribuir crime em caso de violência doméstica contra o Lulinha. Pois é, ela provou que estava certo, né? Vamos falar de imposto? Vamos falar de reforma tributária? Olha só que interessante, bom? É o seguinte, segundo informações que nós temos, você que é prestador de serviço, é, procura vaselina que o grosso que o Lula prometeu já está entrando, tá? Serviços podem pagar até três vezes mais impostos com a reforma tributária. É, o setor de serviços vai ser um dos que mais sofre aumento de carga tributária com a mudança no sistema de impostos, cuja regulamentação foi aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados e que agora vai para tramitação no Senado. Pois é, mais imposto no lombo do prestador de serviço, da pessoa produtiva, que, sabe, efetivamente faz alguma coisa de útil para esse país. E aí, é interessante, porque o PT teve, a partir de agora, um novo nome. Os memes que alcançavam o Haddad fizeram com que o PT mudasse de nome. Não, não é mais partido dos trabalhadores, é partido dos taxadores, dos tributadores, né? Internautas passam a chamar PT de partido dos tributadores, que os memes viralizam nas redes sociais. Só que esses memes já estão saindo do espectro da brincadeira, até o William Wack ontem fez um editorial, que eu postei hoje para vocês, falando que esses memes é a coisa mais antiga da política, isso existe há muito tempo. E aí, pessoal, esses memes, eles só refletem a verdade, mas estão incomodando o PT. Porque o Haddad pode ser um sucessor natural do Lula, mas isso não vai ser bom para ele. Matéria do blog do Nobrar. Sacade. Memes não preocupam, mas inquietam os entusiastas de 2026. Antes, vistos com bom humor, os memes contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começam a ser avaliados como antipropaganda contra o governo. E uma potencial candidatura de Haddad à presidência da República, seja em 2026 ou 2030. Se Lula vai concorrer à eleição, só ele sabe. Então, na visão dos esquerdistas, da extrema esquerda, esses memes prejudicam a visão do governo para lançar o seu próximo candidato para 2026. E aí, eu acho, minha opinião, que daqui a pouquinho eles vão jogar quem publica memes como atentado ao Estado Democrático de Direito. E se você postar um meme na internet, você pode pegar 17 anos de prisão. É questão de tempo. Eu acho que eles vão fazer isso. O brasileiro não tem limites. E você lembra que eu falei para vocês que os memes ganharam tanta repercussão que foram parar até na Times Square, ou seja, uma das ruas mais baladaladas do mundo. Alguém, algum entusiasta, aí pagou para colocar um meme do Haddad, que chama ele de taxa humana. Pois é. O meme foi taxado. Ele teve que pagar IOF. Tive que pagar IOF, diz o autor que colocou meme de Haddad na Times Square. Até o meme foi taxado. As críticas bem-humoradas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ultrapassaram as fronteiras do Brasil e chegaram a um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Ontem, um brasileiro conseguiu veicular o meme do taxa humana em um painel na Times Square, em Nova Iorque. O meme, que retrata o Haddad como um super-herói implacável na taxação de produtos e serviços, chamou a atenção não só pelo conteúdo, mas também pelo local de exibição. A Times Square é conhecida por seus enormes painéis de LED, usados por grandes marcas e lançamentos de produtos. Em entrevista ao site The Investor, o responsável pelo feito, que preferiu permanecer anônimo, fez bem demais, 17 anos de cadeia, muito, explicou como conseguiu driblar as restrições do regulamento outdoor que proíbe manifestações políticas. Contivo a ideia, li os requisitos e notei essa restrição. Mesmo assim, montei um vídeo de 15 segundos com uma coletânea de memes, mas ele foi barrado. Diz, determinado a encontrar uma solução, ele decidiu editar um dos memes como se fosse um anúncio de filme brasileiro. Peguei a arte do Taxa Humana, acionei a logo da Ancine, um título de filme, e alguns rascunhos embaixo, como uma produção brasileira, em cartaz, a partir de 20 de julho. Assim, ele conta e conseguiu burlar a regra e aprovar a exibição. Lógico, depois de pagar o imposto dos memes. É o Brasil. E não é só imposto que anda pegando o brasileiro de jeito, não. O preço da gasolina também está pesado. Foda, né? Olha só, gasolina aproxima de R$ 6,00, bate recorde no governo Lula. A gasolina, negociada, a 5,97%. Então, na média nacional, vai ser a primeira a bater os R$ 6,00. Tinha uma corrida aí entre o dólar e a gasolina. O litro nos postos brasileiros na semana passada. O valor representa a maior alta do combustível no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em comparação à semana anterior, o preço aumentou 0,12 centavos. Sabe qual é a parte ruim disso? Vai piorar. Vai piorar. E aí, a gente começa a entender um pouco mais. Já que nós estamos falando de taxação, de imposto, de inflação, o Lula, nenhuma referência ao Haddad aqui, quer taxar também dividendos, lucros, ainda mais. E o Lula, um homem sério, íntegro, que nunca falaria uma hipocrisia, né? Ele falou que quem vive de dividendos, um mal intencionado, gente rica, ele que é pobre, tem mais de um milhão, dois milhões aplicados, esse tipo de gente é mau caráter. Foi o que o Lula disse. Ele criticou os dividendos, só que ele tem 5 milhões de reais aplicados na VGBL, ou seja, é investimento e é papai Lula vive de renda, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva costuma criticar pessoas que vivem de dividendos. Na última terça-feira, o chefe do Executivo Federal conversou com empresários do Palácio do Planalto e disse que é preciso apostar na capacidade produtiva em vez de buscar o rendimento proveniente de investimentos em renda variável. Ô Fih, quer ver um monte de gente aí fazendo vídeo? Ai, viva de renda, renda. Se você conseguir, tá? E tem gente que consegue uma aplicação aí boa com um juro de 12% ao ano, que é difícil de conseguir, mas tem gente que consegue. Dá 50 pila por mês, 50 pila por mês para o Lula viver de renda. Dá para ter uma vida assim, não no padrão Lula. Dá para ter uma vidinha boa com 50 mil por mês, se você tiver 5 milhões investidos, né? E às vezes eu até me pergunto, cara, da onde que veio 5 milhões do Lula? Ah, porque assim, ele viveu a vida inteira da política. Quer dizer que os 5 milhões vieram da política. Muita grana, né? Muita grana. Então, eu acho que o Lula não pode ser caracterizado mais como uma pessoa pobre. O pai dos pobres ficou rico defendendo os pobres. Tá bom? Entendeu, petista? Vamos lá. Matéria do Metrópolis agora. Vamos falar de eleições 2024 do Ricardo Nunes. Pois é. Dor de cabeça para o Ricardo Nunes depois da eleição. O Ricardo Nunes pode ser investigado por falsa comunicação de... A questão é a seguinte. O Ricardo Nunes tem uma treta com a ex-mulher. A ex-mulher fez um boletim de ocorrência dizendo que o Ricardo Nunes ameaçava ela. Ela fez esse boletim de ocorrência dizendo que ele é agressivo, que ameaçava ela e que ela temia pela sua vida por causa do Ricardo Nunes. Isso é o que ela alega. Na entrevista que o Nunes fez ao UOL, o Nunes disse que o boletim de ocorrência, o BO, é forjado. É um boletim de ocorrência falso que foi forjado e ele não é verdadeiro. Ouvindo isso, a deputada federal professora Luciene Cavalcante do PSOL, ela foi lá e fez uma denúncia contra o município no Ministério Público por falsa comunicação de crime. O boletim de ocorrência, segundo atessou o próprio Tarcísio e o Estado de São Paulo, o boletim de ocorrência não é fraudado. Então não é fraudado, o que gerou uma dor de cabeça, gerou uma complicação do próprio Ricardo Nunes, que vai ter mais uma arma da esquerda contra o Ricardo Nunes. Esse argumento aí. Vamos falar do Eduardo Bolsonaro? Pois é, o Eduardo Bolsonaro afirma que Lula quer censurar a internet para sobreviver. Alguém tem dúvidas disso? O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais nessa quarta-feira para criticar o presidente Lula por querer censurar os internautas. No post, em seu perfil na rede social X, o parlamentar exibiu uma matéria jornalística com o título Lula, que enviará ao Congresso regulação urgente para a Big Techs e publicou o seguinte legenda. Para o descondenado, não é uma questão de honra, é uma questão de sobrevivência política censurar os internautas. Não existe representação maior da democracia do que gente do povo, como eu, usar suas redes sociais para criticar ou elogiar o governo. Assim como bem entender, os acertos do governo Lula, parei questão de anunciar e de elogiar. Assim como faço questão, como pagador de impostos, de fazer as minhas críticas. Só que para eles, quem critica é um monstro. Para eles, quem critica é antidemocrático. Mesmo nós sendo, para nós que somos os pagadores de impostos. Então, assim, é insano quando você observa que, para eles, o povo se manifestar é antidemocrático. Parece que eles não entendem que existe um artigo da Constituição que diz o seguinte. Todo poder emana do povo. E o exerce por meio de representantes eleitos. São os caras que a gente vota e vota mal e coloca lá ou diretamente nos termos da Constituição. E a Constituição fala em referendo, plebiscito, iniciativa popular e também fala do livre direito de manifestação. Esse direito que no Brasil foi tolido quando você vai para as ruas e é tolido quando você manifesta nas redes sociais. E isso, dentro de uma democracia, pode ser comum, mas não é normal. Tem um livro do Paulo Vieira, que ele fala muito bem que você tem que saber distinguir entre o que é comum, ou seja, é uma situação corriqueira, é o crime é comum, mas não é normal. Ou seja, não é aquilo que deveria ser em uma sociedade. Como, por exemplo, a violência da esquerda e o negacionismo da esquerda em relação aos ataques que eles fazem e eles têm a cara de pau de chamar a direita de extremismo. Quando você observar bem, você vai ver que a maioria dos ataques que aconteceram, o alvo é a direita. E do outro lado, da faca ou do gatilho, quem está, é, é a esquerda. Então, a hipocrisia tem que ser colocada de lado. Bom, abraço pessoal, fica com Deus, Deus te abençoe muito e até o próximo editorial. E até o próximo vídeo.